e hoje é segunda-feira no visual assim você consegue detectar uma regularidade nesse pneu e o bem aqui assim ó se você olhar vou tentar pegar um ângulo aqui ó vem aqui ó você consegue ver que aqui tá mais alto aqui tá mais alto aqui tá mais alto você passa vou falar para o Diogo descrever a sensação Diogão passa a mão daqui para lá vai passa a mão isso sim passa a mão assim para você sentir levanta passa de novo não não solta aqui para lá isso tá sentindo as pereza tá sentindo e agora passa daqui para cá tá livre tá liso é diferente não é tá vamos ver ficar mais bem mais rugoso daqui para lá tá bem como é que fala de falar mais alto que o pessoal ouvir a ruposidade e o que acontece aqui no olho continuou o pneu eu já olhei essa caminhonete aqui ó vem aqui ó você passa a mão daqui para lá assim ó você sente escamas escamas ressaltadas tá o pneu está escamado aqui ó não sei se consegue perceber aqui ó ele tá mais alto aqui é milimétrico a diferença você passa a mão aqui ó eu vou pegar o scanner do pneu e vamos passar nele para gente ver aqui ó aí você passa daqui para cá tá lisinho não tem nenhuma escama é como se imagina que esse é um peixe aqui aqui tá o rabo do peixe que tá cabeça você fazendo assim a escama do peixe levanta certo não levanta mesma coisa que a sensação como se tivesse a escama levantada aqui e daqui para trás a escama está é totalmente encaixada é o que tá acontecendo esse pneu sabe o que significa essa deformidade aqui o alinhamento em regular ou suspensão com algum defeito precisando fazer o alinhamento aqui e balanceamento e vamos passar o scanner de pneu e vamos dar uma checada no desgaste um aparelho vocês vão acompanhar nesta revisão de troca de óleo numa S10 sombramente preta escrito nosso aqui nos acompanha na cidade e resolveu trazer a caminhonete aqui para passar pelos rigorosos parâmetros de serviço do protocolo Águia como eu já falei para vocês em outro serviço já tá a mulher maravilha aqui e jogão olha só no visual aqui ó eu acho que você consegue perceber esse pneu olha só e tá vendo que tá totalmente nivelado ó nenhuma diferença tudo bem que esse pneu aqui tá bem mais de novo verdade mas aqui temos um temos uma alguma anomalia ou de suspensão ou de alinhamento então você já conhece aqui o nosso pacote de serviços periódicos quatro pneus removidos menino chinês o filho de Dona Salete já tá agarrado aqui na orelha tirando o freio para dar uma checada vamos tirar aquele step olha lá o step como é que tá algum tempo que esteve não tá ali dá uma pancadinha nele vê se tem se ele não tá murcho tá murcho deve tá murcho deve tá com baixo é com baixa calibragem então a gente vai tirar aquele step vai vamos passar para o cliente necessidade de alinhamento e balanceamento vamos na troca de óleo e filtros caminhonete com 60 mil quilômetros e vocês conferem os detalhes de serviço após a vinheta senhores e senhores saltações aqui que vos fala Léon Detão falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinóbio do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A seu canal número um seu canal preferido o seu canal mais amado do Brasil canal de caminhonete o maior canal de caminhonete do Brasil e canal de manutenção de caminhonete outros canais de apresentação de caminhonete que são maiores mas a gente tá aí tamo na labuta aí tamo no paro hein tamo no paro tamo no paro tamo no paro como vocês viram Chevrolet marca da gravatinha dourada e isso sim da Chevrolet é uma gravata borboleta sabia disso? se eu não sabia escreve aí BATTERFLY nos comentários que BATTERFLY é borboleta em inglês hahaha muito bem senhores e senhores vamos fazer uma revisão aqui periódica troca de óleo e filtro foi detectado uma anomalia um desgaste regular no pneu dianteiro do lado carona pra ficar aqui lá no vídeo e a gente vai mostrar pra vocês agora um scanner de pneus que a gente tem aqui e ninguém melhor do que a nossa a heroína do BDA 4x4 uma mulher maravilha pra fazer esse scanner pra nós beleza? outra coisa que eu tô percebendo aqui não tem esse senhoras e senhores não tá parecendo o Capitão Caverna? que ele é do Capitão Caverna quando ele ia atacar ele ia defender os 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 fracos e oprimidos os inocentes ele que tava Capitão Caverna não era assim? Capitão Caverna Então os senhoras e senhores tá parecido não tá? hahaha vamos lá ver o escaneamento do pneu você quer ver? certamente que sim muito bem senhoras e senhores vamos aqui com a mulher maravilha vamos fazer o scanner do pneu primeira coisa olha só tá o nosso scanner aqui aqui a frente do veículo certo? tá aqui os quatro pneus a gente tem que escanear esse pneu aqui então ó o dianteiro do lado carona certo? tá lá você pode selecionar esse ou esse ou esse tá vendo? a gente vai fazer nesse aqui que é o que a gente tá olhando o defeito vamos lá aí você escaneia um lado olha lá aí ele dá um vidro sonoro você escaneia o meio meio ele dá outro vidro sonoro e escaneia a outra lateral e temos aqui olha lá uma irregularidade ó tem que dar tudo verde né? tem que dar tudo verde exatamente ó 2.6 4.6 e 3.9 olha como esse pneu tá irregular a banda de rodagem dele tá vendo? vamos fazer o seguinte vamos escanear o de trás agora pra vocês aquele que aparentemente tá bom vamos escanear ele agora vai lá naquele de trás lá vamos lá vamos fazer agora uma uma o escaneamento deste pneu traseiro e olha que curiosidade interessante esse pneu aqui ó ele fica de pé sozinho tira a mão Letícia ali pra ele ver ele olha só você deixa ali ó ele fica de pé sozinho tá vendo ó aquele lá tá encostado por isso que o Diogoão tá até segurando ele interessante né? pra você ver o desgaste até mostrar pra vocês depois ó primeira leitura leitura central leitura lateral da outra lateral e olha aqui verdinho 8.5 8.4 9 ou seja confirmando a eficiência do aparelho e no visual a gente percebe que o pneu tá muito bom está todo equilibrado a banda de rodagem por isso que tá verde assim ó aí você vai lá no resultado ó verde ok amarelo atenção é como um semáforo não é mesmo? e vermelho trocaram o pneu certo? olha que interessante ó esse pneu aqui ó você deixa lá ele tá parado ó sozinho tá vendo? o que eu falei pra vocês aqui ó parado sozinho esse outro aqui ó eu tive que encostar ali no suporte do amortecedor do elevador que se você coloca ele num canto ó ó olha lá ele tem a tendência a se soltar olha isso ele tem ó lá tá vendo? ó ó ó curiosidade né? então esse aqui é a nossa revisão periódica vamos falar com o cliente da necessidade de fazer avaliamento e balanceamento os pneus melhores estão na traseira da caminhonete onde deve ficar mesmo os pneus melhores certo? aqui tá o outro pneu os outros pneus estão aqui esse aqui é um traseiro e esse é um dianteiro tranquilo? então vocês viram aí a gente tira os pneus passa no scanner checa o desgaste irregular de pneus e essas manhas e você vê o pneu escamado com uma escama de peixe eu aprendi no meu tempo e Pneulândia você sabe que você trabalha numa Pneulândia uma loja gigantesca de pneus lá em Vazia Grande quem é de Vazia Grande sabe? eu trabalhei lá aprendi essas manhas macete de pneus lá tranquilo? então vocês estão vendo aqui a nossa forma de fazer uma revisão periódica vou mandar o vídeo para o cliente ele vai assistir todo fácil, alegrando, é beleza? aquele abraço aí obrigado pela preferência vamos passar o orçamento para ele ele autorizando a gente prossegue com o serviço serviço da S10 autorizado e menino chinês já está agarrado na orelha ele já fez a troca dos filtros certo? tá tirando o peito de aço aqui e fazer aquele talento olha a roda aqui vocês viram o escaneamento dos pneus né? agora veja como é que a roda está certo? suja daqui a pouco vocês vão conferir como é que ela volta gente olha olha essa negócio aqui tem um... tem umó aquilo que eu falo ó o cliente nem sabia que essa parafuso do pediastro estava com defeito ó a menina chinês tá tirando ali a la roda dele ó pra encaixar a porca, tá vendo? Claro que a gente não vai chegar no cliente e falar assim, ó, mão de obra de sacar o parafuso. Não, todo esse tipo de serviço aí já tá incluído. Na revisão protocolo águia, olha lá. Vocês entenderam? Você tirou tudo sininha. Aqui, ó. Tem uma borda aqui, tá vendo? Essa borda aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí a chave não entra. Aí você tira, ajeita depois, tira aqui com o esmeril, tira aqui com a tarefa, depois vai no esmeril, ajeita certinho, deixa o parafuso chique show. Vocês estão entendendo? Olha lá, ele vai fazer de novo ali, vai vir no outro lado ali, que também tem uma borda ali, olha lá, ó. Olha lá. Tirar mais uma ali. Ó, olha aqui. Então, são esses detalhes que o cliente, a vez, nem saberia que tava assim o parafuso do pediço dele. Agora, quando eles tinham o vídeo, eles falaram, rapaz, protocolo águia de outro mundo mesmo. O freio traseiro aqui, Chininha, condenado? Vai fazendo, hein? Ó, bem fininho, ó. Ó, bem fininha. O freio traseiro, os pneus tão aqui. Falando disso, ó, esses pneus aqui, ó, é da BMW. Lembra BMW do parafuso? Sacou o parafuso? Neste vídeo aqui. Então, está aqui pequeno samurai já agarrado na orelha, montando os pneus da BMW. Dois pneus novos nela. Show de bola? Olha lá, olha lá. Dois pneus novos. Vamos falar nisso. Olha que coisa. Deixa eu mostrar pra vocês a roda BMW aqui. Eu até pensei que eu ia mostrar pra vocês a roda da S10. Pensei se ela tá ali, cadê a roda. Cadê a roda BMW? Já levou? Já levou a roda? Tava trincada, Bia? Tava. Conta o pessoal aqui, ó. Vamos ver. Tem que falar a verdade, Bia. Tava trincada. Trincada a roda, né? Então, é que já levou pra consertar, senhoras e senhores. A roda tava trincada na da BMW. Agora vamos dar aquele talento. Show de bola? É isso aí. Isso aí. Protocolo Águia. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos remover. Ó, o óleo do motor já tá sendo drenado aqui desse lado. Esse menino chinês ganha tempo, hein? E ele já... Ele pose... Opa, não, bora, 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 bora. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Vocês viram aqui? Olha o que que tá sendo de água aqui. Pera lá, pera aí, senhor. Olha aqui. Olha a importância... Pra gente conhecer essa caminhonete. Olha a água que tá pingando no diferencial. Olha isso. Meu Deus. Olha isso aí, gente. Pode voltar. Vera um pouquinho, vera um pouquinho. Eu tô querendo gravar pro vídeo pro cliente. Não, olha aqui. Não, vai segurando aí, Gida. Tá minando água aí de dentro. Ô, dona Chevrolet, poderia resolver isso aí. Não podia, não? Olha isso aqui, gente. Caminhonete de uso mais em cidade, hein? Impressionante, né? Eu tô querendo gravar uns shorts dessa... Vai lá. Pera aí. É, como é que eu vou fazer aqui, Chico? Vai, solta, solta. Pode soltar. Pode soltar? Pode. Olha aí. Olha o óleo. Olha a cor do óleo. Tem que fazer essa troca de óleo junto com a do motor, tá? Se eu fosse dono de S10, eu trocaria o óleo do diferencial dianteiro junto com a do motor. Pra esse cliente aqui, eu vou orientar ele agora. Vamos fazer essa troca agora. E daqui 5 micrômetros ele vem, troca de novo. A gente vai fazer um fluxo pra limpar e colocar. E depois a gente troca de 10 em 10 junto com a do motor. Porque é melhor você trocar esse óleo de 10 em 10 do que perder um diferencial dianteiro. É um defeito da Chevrolet S10. Mas, infelizmente, vocês acompanham aí sempre aqui. Sempre. Olha só. Essa aqui, que ano que é essa aqui? E outra coisa, senhores e senhores. Essa aqui, ela tem apenas 70 mil quilômetros. 69,500. 20,20. Certo? 20,20 com 70 mil quilômetros. Impressionante, não é mesmo? Senhores e senhores, olha aqui. Esse aqui, esse aqui, dá uma bombadinha ali em China. Vocês viram a cor do óleo que saiu, né? Olha o óleo que a gente colocou. Olha a cor. Aí, pronto. Olha o óleo que a gente colocou. Olha lá. Diferença, hein? Olha aí. Esse é o óleo Repsol 75W90 para diferenciais GL5 Synthetic. Certo? Que contraste, né? Entre essas cores. Hoje ele, vamos dar uma olhada no suspiro dele, no respiro. Vamos ver como é que ele tá ali. Cadê o respiro desse diferencial? Tá lá em cima ou ele caiu pra baixo aqui? Vamos dar uma olhada se ele tá lá? Tá lá pra cima, né? Então tá. Vamos conferir esse respiro. E conforme for, vamos colocar uma mangueira maior. Vamos deixar ele bem preso lá no alto. Pra tentar solucionar. A pergunta de um milhão de dólares. Por onde entra essa água, né? Então, pois é. Duas opções. Ou pelos retentores, que não aguenta a pressão externa e deixa entrar a umidade. Ou pelo respiro. Geralmente, no meu tempo de mecânico, era sempre, sempre foi pelo respiro. Tá pelo respiro e entupia. Entupia ali e tudo. Aqui, vamos checar, vamos revisar esse respiro e vamos tentar solucionar esse problema aqui pro cliente, deixar ele avisado e falar aquilo que eu falei. Venha trocar com 5 mil quilômetros. Mais uma vez, eu mostro pra vocês as vantagens de você fazer uma revisão em uma oficina que tem protocolo, que conhece o veículo, que sabe aquilo que tá te oferecendo. Nada contra as trocas de óleo, como eu já falei em outros vídeos, mas existem momentos que você precisa de uma revisão no seu carro. É revisão que você precisa do caminhonete. O cliente, com certeza, quando ele assiste esse vídeo, ele vai ficar surpreso. Eu falo, nossa, essa água aí. Ele não esperava, sabe aquela água ali? Aquele parafuso todo remanchado e tudo isso que vocês estão acompanhando, os pneus com desgaste irregular. Revisão protocolo Águia. Sensacional. E dona Chevrolet, 2020, vocês andam no normal. Quando ele lançar 2012, já vai pra 11 anos ainda tá entrando água. Chevrolet, ô Chevrolet, acorda pra cuspir, Chevrolet. Toda a elegância, toda a capacidade, toda a maestria do menino chinês. Olha isso. Abastecendo óleo, sangue espanhol. Você coloca quantos litros nessa primeira etapa chininha? 5 litros, né? Então, os senhores, ó, 5,1. 5,01 litros. Por quê? Porque a S10 diesel vai 5 litros e meio. 6 litros. E aí, o ideal é sempre ficar um pouquinho abaixo do máximo. Sempre um pouquinho abaixo do máximo. Beleza? Olha aí o protocolo Águia. Alonjimento do fio de ar lavado. O fio de combustível que é lá embaixo também foi devidamente trocado. Feito todo esse serviço aqui que vocês estão acompanhando. Beleza? Então, é muito importante, é imprescindível ter esse controle na hora de colocar o óleo do motor. Certo? Veículo motor turbo alimentado. O ideal, um pouquinho abaixo do máximo. Sempre. Muito bem, senhoras e senhores. Olha o padrão de serviço de freio da Águia Automecânica. Disco novo, pastilha, cavalete pintado. Cavalete, como a gente fala aqui no canal, né? É emperequetado. Olha aqui. Certo? Esse é o nosso padrão. É assim que a gente trabalha. Existem freios e freios. Aqui ainda vai ser feito. Esse lado vai ser feito ainda. Certo? E na traseira, como vocês conhecem. Ó, já tinha começado a rapar aqui, ó. Pra começar a lavar. Eu até falei durante o vídeo, eu tava gravando as perguntas ali, do sabadão. Eu falei, ó, espera aí que eu vou filmar pro cliente ver. Olha a sujeira. Não, olha a finurinha dessa aqui. Tava no ferro. Olha o tanto de sujeira que tem ali. Vamos do outro lado. Olha aqui. Olha aí. Olha isso aqui. Sujeira. Mas Boris Burns falou aqui que não tem nada que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Se isso não é sujeira, só pode ser projeção astral. Ó, não interessa o que esses jornalistas vendidos falam, gente. A gente tem que fazer um serviço bem feito pro cliente. Inclusive, sabe o que eu falei até comentando com o menino chinês aqui? Eu vou... Vamos olhar esse óleo diferencial traseiro também, tá? Vamos olhar esse óleo diferencial traseiro. Já tá aqui na revisão. Já vamos olhar. Porque eu achei muita água nesse dianteiro aí. Achei muita água. Então vamos conferir o dianteiro também. Ó, o menino chinês, boné 2025 da Águia. Show de bola, menino em chinês. Serviço desse lado. Pronto. Show de bola, né? Serviço desse lado. Pronto. Olha só. Vamos começar agora a lavagem do painel dos espelhos traseiros. Olha isso. Vamos daquele talento aqui. Vamos lavar. Vamos montar. O sistema de freio traseiro. E olha que interessante. A sapata de freio traseiro da S10 é a mesma da Triton. Você coloca uma... São intercambiáveis. Nesse caso aqui é a aplicação mesmo. As duas aí são iguais, idênticas. Beleza? Um dos motivos que eu falei pra gente mexer no diferencial traseiro é que ali também, ó. Tem um vazamento bem ali no pé do suspiro, ó. Vamos limpar ali. Vamos ver se o suspiro tá entupido. O respiro, o suspiro, o respiro. Vamos dar essa conferida aí no diferencial traseiro também. Vem. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vou resumir com duas palavras Parabéns E aí 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 Interessante, é um pneu com limite de velocidade, não é um pneu padrão do carro, é um pneu com limite de velocidade de 80 km por hora, aí vai ser feito o que senhor, vai ser feito a duplificação da máquina de step, limpeza, tudo, olha aí, olha só como que o pneu sai, tá vendo? Acredito que esse pneu nunca saiu daí, deve ser o original da caminhonete do step, olha lá que eu tô falando pra vocês, ó, roda destinada exclusivamente ao uso temporário, retorna o serviço 80 km por hora, mas por quê? Vamos calibrar aqui pra gente ver a libra que tá, vamos ver as libras que estão no step, só pra gente ter uma noção, senhores e senhores, pra você descobrir que o step está murcho, gente, já pensou nisso? Imagina, imagine homem de Deus, quanto? Quase 20, 19, 18, não, 18, aí só você, botar no carro que deu murcho, step murcho, tá vendo? Então, protocolo Águia, revisão, protocolo Águia, revisão técnica Águia 1, eis o protocolo Águia de serviço de troca, sapata do freio traseiro, vocês viram? A higienização do espelho de roda, higienização e lubrificação dos componentes do freio, do regulador, olha só, se eu falasse pra vocês que é nova essas peças, vocês falam, é tudo novo isso aí, não, não, está tudo devidamente protocolizado, olha lá, e claro, sapata de freio, MG Freios, nota 10, Diogão, que número que é essa sapata aqui, Diogão? Qual que é a referência dela, MG 590? 576, MG 576, serve na S10 e na Triton, beleza? Então tá aqui a nossa forma de trabalhar, fazendo a troca da sapata do freio, estepe removido, pra lubrificar, lavar e calibrar, braçadeira colocada, a dianteira está pronta, freio dianteiro pronto, dos dois lados, agora, aqui, vamos finalizar essa parte do pneu, né, alinhamento, balanceamento, o estepe, o pequeno samurai aqui, olha o pequeno samurai ali, lavou os pneus pra balancear, olha aí, senhoras e senhores, vocês já conhecem a forma de trabalhar, olha aí, pneu lavadinho, olha aí, olha lá, lembra que eu mostrei tudo sujo ali, pneu lavado, agora a gente vai balancear e montar aqui, está vindo o outro conjunto de sapato do freio aqui, deixa eu mostrar a referência aqui, mostra pra mim, isso, olha lá, MG576, Diogão, saboniza, hein, MG576, aplica na S10 e na Triton, serviço Top Gun, muito bem, muito bem, muito bem, fica legal demais o ralho com uma caminhonete preta, com a roda preta, não fica? Olha, fica sombramente preta, agora está alinhada, balanceada, revisada, freio, sistema de freio, feito, vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar ela de ré aqui, e vamos olhar o olho diferencial traseiro, e vamos conferir o step, e aí a gente encerra o vídeo, beleza? Eu botei na panorâmica, por causa da luminosidade, olha só, olha a luminosidade aqui, olha ela aqui, está vendo aqui, olha lá, então a luminosidade é muito alta, nessa hora da tarde aqui, então vamos fazer o que? Vamos dar aquele confere, já testou, olha lá, pequeno samurai, olha lá, ele vai resetar os parâmetros, olha lá, este é o pequeno samurai, caros senhores, já viu revisão dessa aí? Resetar os parâmetros, deixar a caminhonete do cliente, em cima do pedido, e o samurai, ele é o responsável pela finalização da revisão, Garnaureia, meu filho, é senhoras e senhores, olha aí, olha lá, estepe calibrado, lavado, higienizado, olha aí, deixa eu ligar o farol aqui, não tem que ligar o farol, nem, olha aqui, beleza? E vamos aproveitar aqui, agora vamos dar uma olhada no óleo de diferencial traseiro, e tudo até baixo, não está no orçamento, mas eu vou falar para ligar para o cliente e avisar para ele, vou ter que trocar, vamos ver como é que é esse óleo de diferencial traseiro aqui, olha lá a água saindo, vocês viram o fio de água saindo ali? Olha lá, olha lá, aquela pretinha lá, que coisa, hein? Vamos colocar um óleo novo aí, pode soltar tudo, solta aí, vamos passar para o cliente ali, tinha um pouquinho de água no traseiro também, não pode, é seguimento, pode pôr nela, pode, a gente cura com as duas mãos, né, que ela vai ficar pesada, aqui é pouco, troca no chão ali agora, vai ficar só no fio do azeite ali, vai lá, olha lá, um pouco queimado, saiu aquele pouquinho de água no começo ali, uma sujeirinha, água estranha, vamos deixar escorrer bem aqui, vamos colocar um óleo novo também, uma cor de ferro ali, olha, e esboça aqui, olha lá, acho que é, é ferro, uns pedacinhos de ferro ali no diferencial traseiro, pode ser só um pedaço de arrelo de encosto, vamos repassar isso tudo para o cliente, vamos colocar um óleo novo para ele aqui agora, olha lá, está bem queimado o óleo, vamos passar para ele, vocês viram aí, vamos limpar os bujão agora, ó, esse bujão de cima aqui ó, ó, aquela limalha de ferro ali, igual o de câmbio automático, está vendo ó, a limalha de ferro aqui, esse aqui é limalha de ferro e volta aí ó, aqui ó, ó, olha aí, está vendo, e ali uns pedaços de ferro, vamos limpar esses dois bujão, colocar um óleo novo, passar isso para o cliente, e vamos encerrar essa revisão aí, o problema é essa luminosidade, vocês estão vendo né, ó, vamos lá, óleo do diferencial, trocado, bujões limpos, e serviço terminado, finalizamos aqui no alinhador, por causa que tinha, que abri vaga para esse veículo aqui, show de bola senhoras e senhores, sensacional, gostou do serviço aí, o nosso cliente ali, ele tem uma loja de, porcelanato, piso, cola, essas coisas aqui na cidade, e ele fazia, em outro lugar, ele falou, conheceu a gente pelos vídeos, falou, vou levar para ver o protocolo ARC, esse é o protocolo ARC, gostando, fala a verdade, show de bola, já suou, comprei um pendente ali, a prova de queda, você tem que ver os vídeos, mas fala o seguinte, eu vou colocar o vídeo no sabadão, no próximo sabadão, você assiste os takes, os filhos ali testando o pendente, a prova de queda, faz o seguinte, vê só, uma palhinha só do pendente, só uma palhinha, vê aí, vai lá, pode cair, ó, ó, vou passar aqui, cá em cima, ó, 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 tá o arrocho mesmo, ó, a ver maria, viu o pendente, comprei, no próximo sabadão, um vídeo completo, dos testes fez ali, show de bola, e assim, encerramos mais uma revisão, e um vídeo do BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e dê like no vídeo, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, lhe abraço, estava fazendo o RTC dessa S10 preta, e olha isso, olha o pedal de freio, escuta, ou melhor, ou melhor, escuta, eu vi esse pequeno rangido ali, o RTC é importante para isso, a gente vai tirar o pedal de freio, e vai lubrificá-lo aqui agora, daqui a pouco a gente confere como é que fica, nesta finalização de serviço, show de bola, é isso aí, olha lá, um atritão, saindo ali, entendeu, um atritão saindo, coloquei um S10 aqui, num vídeo de, um atritão no vídeo de S10, o Dimas chega, chora de alegria, é verdade, pequeno samurai, ele ali, fazendo a baba de águia, spray, tal, estopa, vamos ver aqui o pedal de freio agora, que beleza, né senhoras e senhores, que beleza, não é mesmo, isso aí, isso aí, tchau,